17ª Parada LGBTQIA+, de Contagem. A Prefeitura acredita e trabalha por um município que respeita a diversidade e assegura o direito de todos existirem. Este, inclusive, foi o tema da parada este ano. Somos todas as cores, existimos sim. E isso ficou comprovado com a presença de milhares de pessoas manifestando a alegria de ser e de viver pela Avenida João César de Oliveira. Foram percorridos 3 quilômetros até o bairro 5, onde foi montado o palco principal. Mais de 30 atrações artísticas com performances de drag queens, shows musicais, DJs e outros grupos de dança animaram a todos e todas dando uma aula de alegria e de orgulho por estar em uma cidade que celebra e respeita a vida. A Prefeitura apoiar um movimento desse, uma manifestação. Que isso é um manifesto, como diz Caetano, isso é um manifesto. Isso possibilita a todas as tribos usarem a cidade, porque a cidade é comunitária. E é isso que faz valer a pena, ser ser humano em comunidade. Ana e Paloma aproveitaram o evento para comemorar 3 anos de casadas no civil. Uma conquista inimaginável em outros tempos, mas hoje, possível para a felicidade delas e de tantas outras pessoas. É maravilhoso, porque a gente sabe que a gente já tem a segurança de poder estar aqui, de poder ser agente, de poder estar junto e saber que tem policiamento, que tem segurança. É muito bom, é muito tranquilo, a gente consegue ficar tranquila e aproveitar o evento maravilhoso com tudo. É, a gente fica feliz, porque é um lugar que a gente pode ocupar, que a gente pode estar tranquila junto. Eu posso abraçar ela, demonstrar o carinho, que às vezes a gente não teria esse direito antes. Prefeitura de Contagem. Trabalho pela vida.